Preparados para mais uma aventura aqui no WG 2.0? Sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está começando agora aqui conhecer o nosso conteúdo. Sejam bem-vindos, quem está falando com vocês é Snowball Oz e hoje eu vim trazer um clássico game esquecido aí, mas está debaixo do pano ou se não num livro seu da estante, que chama The Bard's Tale 4, tá galera? Fora, é o quarto game da franquia com a última versão atualizada, Director Cut, né? Ele tem todos os DLCs do jogo e é um jogo aí que baseia totalmente no RPG de turno com visão em primeira pessoa. Você já viu isso? Não viu? Aqueles RPGs antigão, gente, sempre tinha a primeira pessoa que você ia andando, sabe, caçando alguma coisa. É mais ou menos isso aí, calma que você tem muita coisa para fazer, você vai lutar contra o mal enfrentando batalhas épocas nesse jogo para destruir os espíritos malignos, mas calma que é tudo nesse mundinho aí que você vai conhecer agora. Galera, The Bard's Tale 4 aí, ele foi lançado em 2018, mas essa franquia começou desde 2004, se eu não me engano, tá? E tem todas para todas as plataformas, Xbox, PC, Playstation 2 já teve também, PS4 e daí vai, tá? A história desse joguinho aqui, galera, é onde você viaja ao mundo da fantasia em comum, que por toda a sua vez, né, começou a ter presença de trevas e escuridão cada vez mais nesse mundinho. Eles decidiram ter um poder enorme e se esconderam esse tempo todo. Agora que acumulou e gerou um poder absurdo, eles acabaram ficando mais fortes e decidiram tomar a cara de sair na realidade. Claro, quem que é você, o protagonista da história? A história sempre se repete, né, gente? Cavaleiro clássico aí, com um RPG clássico, você é o escolhido para embarcar nessa nova jornada, beleza? Muito perigoso, entre vários monstrangos aí, personagens e também NPCs caricatos e companheiros fiéis que vai te ajudar nessa jornada até chegar no finalzinho e descobrir esse BO todo aí. Como eu falei, pessoal, o jogo em primeira pessoa, ele tem sim a jogabilidade totalmente diferente e meio nostálgica também. E uma coisa que me chamou muita atenção, que é o mais gostosinho, é que o mapa é aberto, gente, você consegue explorar para tudo e qualquer lado, tá? O mundo abertão aí, você pode conversar com os NPCs pegando dicas, abrir baú, pegar item, dropar item. Os desenvolvedores desse gamezinho aqui colocaram a mãozinha pesada aí, filho, de 50 horas de lore e de historinha para você jogar. Então você vai passar diversos locais perfeitos de cenários atraentes esperando por você nessa jornada. Lembrando que, óbvio, né, pessoal, um ótimo RPG de dado ou de mesa narrando, sempre existe mistérios, segredos e um mar de pilhagens aí de puzzles, de itens também que você tem que adquirindo e conhecendo durante essa jornada. Galera, se você gostou desse jogo, não se esqueça, confira na descrição desse vídeo aqui, tem o extra desse gamezinho lá, dá uma conferida. Não se esqueça de deixar aquele like frenético, compartilhado, insana e se inscrever no canal para não perder novidade que amanhã a gente tem conteúdo novo. Não se esqueça, estamos todos os dias, eu também estou lá no Discord, então vou deixar essa jornada para você que não vai ser fácil. Muito obrigado por tudo e Shinobi Desliga. Tamo junto, brigadão, valeu e fui! Cara, tem o Bardo como jogador aqui nesse game, que maneiro, velho. Ele lembrou The Witcher, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri